Eu comecei minha formação na Slack e estou completando até o Master. O material eu acho muito bom. Do primeiro curso que eu fiz, que foi há dois anos atrás, para agora eu acho que melhorou muito. Quer dizer, ele tem uma preocupação com esse contexto, o contexto do material, das pesquisas, dos lugares para a gente fazer esse tipo de pesquisa. Eu acho que está ótimo. O Sullivan não tem meio termo, então isso não dá margem para aquelas sub-respostas, ou então para aquelas, sabe, aquelas respostas que ficam meio nebulosas. Então eu gosto muito dele nesse ponto, porque ele é muito claro e objetivo. Gosto muito. Eu estou muito contente com o curso, estou muito contente com a Slack, não só por eu ter a formação, mas também por eu ter os mecanismos dos Assessments, que em cada curso a gente tem um tipo de ferramenta para trabalhar com o cliente. Estou muito feliz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto